O voto pra pior em campo, você pode votar em quem você quiser. Como você pode não votar em absolutamente ninguém também? E pela primeira vez o prêmio não vem pra ninguém. Ah, ele pode ser facilitou. Agora facilitou. Então eu voto em ninguém, porque depois de 6x0 e um banho de bola, não tem como achar alguém que jogou ruim lá. Cara, eu concordo. Muita coisa. Eu não consigo ver ninguém abaixo da média, cara. Nas tuas prateleiras, quem estaria na última prateleira? Cara, o Jota mandou aqui, ó. O Caíte Rocha não foi mal, mas foi um nível abaixo. Cara, eu também não achei. Não, achei. No primeiro tempo ele ganha todas pelo alto. Ganhou tudo. No primeiro tempo, as bolas quebradas do goleiro, em todas ele conseguia... Ele se movimentava a zaga inteira pra ser o primeiro homem do combate aéreo. Por mais que a bola fosse do Thiago, era o Caíque que vinha e ele ganhou. Só não ganhou 100%. Mentioso, procura pra mim quantos... Como foram os duelos aéreos de Caíte Rocha hoje? A galera já... Tá. A galera já tá querendo falar aqui do Hugo Moura, mas olha, gente, ele jogou tão pouco. Não, o Hugo Moura jogou bem, hein? Ele tomou uma inversão de bola, o Godói. O que é aquele lançamento dele, gente? Que o Godói não me deixa escapar do domingo. Cara, é que ele dominou um pouquinho pra dentro, né? O que o sogro não faz? É isso que eu falei. Eu falei, olha, a cobrança agora, ele sabe que vai vir mais, entendeu? Ele tem que mostrar serviço. Diz que ele olhou pro bando e falou, treinador, olha o pombo. Ele falou assim, ó... O Hugo falou, se você não jogar bem, você faz a janta hoje. Tá aí, meu parceiro? Aí o Hugo Moura entrou fazendo lançamento de... Porra, de Paul Scholes ali, cara. Negócio, coisa de maluco, tá? Vota do Gabriel em ninguém. O meu voto também vai em ninguém, tá? Eu não vou votar em ninguém hoje pro prêmio. Por incrível... É a primeira vez, hein? Cara, não teve ninguém. Porque vamos pensar, o Mattson, que a gente sempre critica, foi bem. É que eu achei... Não foi excepcional, mas foi bem, não foi mal. Isso. Tiago Heleno e Caíque Rocha, bem. Felipinho, bem. Bento, bem. Bento, só o detalhe para as jogadas com o P ainda. Uma estatística de agora, tá? Desculpa te cortar, Thaís. Caíque Rocha tem 85% de duelos aéreos no Paranense. Não, ele foi bem pra caralho. É muito forte, tá? É forte, é forte. O Tiago Heleno, o melhor índice de bola aérea dele é 60% e é nesse ano, né? Ele passa... O melhor ano dele tinha sido 2016 em bola aérea. E daí, nesse ano, ele tá passando 60% que ele teve em 2016. Caraca. E o Caíque Rocha batendo 85%. Esse é um número bem assombroso. 75%. Nossa, cara. Muito bem. A gente tava brincando aqui, né? Fora do ar. Nem sei se o Matheus já chegou ou não. Matheus não, o Gabriel. Perdão, Gabriel. Tranquilo. Eu já matei o Fernando Gomes. É, agora ele tá trocando o nome. Se fosse pra criticar, a Águia falou, nossa, temos que achar um canto pra criticar. Cara, vamos criticar a reposição de pé ruim do nosso goleiro, porque, cara, não tem o que fazer críticas hoje. Sim. Não, é uma observação apenas. Então, eu acho que corto. Se não for Osório, não é ninguém e eu tô nessa também. É que agora é maldade votar no Osório, cara. O Osório tá lá, agora o cara tá lá andando na praça do Homem Nú lá, cara. Lá no centro. Pô, ninguém sabe o que tá acontecendo com o cara. Você chega no cara e ele tá, Tiorio, Tiorio, Tiorio. Não tá entendendo nada, cara. Dá até dó de votar no cara, velho. Pô, o cara tá lá, cara, com um belíssimo corote. Imagina, mano, vai no cara. Para e troca a câmera de mim aí. Vamos lá, vai, eu puxo, vai. Vamos lá. Em quatro minutos por lá, sem recuperar. Eu achei que eu ia gasgar caro. Vamos deixar, então, o Serra Verde Express, como pela primeira vez. Olha como o jogo foi bom. Acho que em oito, nove partidas que a gente fez esse ano, Ninguém viajou errado hoje. Todo mundo viajou certo. Então, Serra Verde Express, todo mundo merecia uma viagem hoje.